E estou gostando de ver aqui as perguntas de vocês no Instagram, eu vou deixar para responder as perguntas de ontem, hoje à tarde, então fica aí ligado lá no Instagram, não deixe de me seguir, obviamente, e deixar o seu like aí, porque eu vou falar hoje na análise sobre o Bitcoin, o que eu espero que aconteça com o Bitcoin, tá? E mostrar aqui os principais indicadores nessa região, porque a gente está aqui agora no momento tenso do mercado, o Bitcoin vai ou não vai, será que a gente vai, então, buscar aí, atingir valores de 80 mil dólares por unidade ou o Bitcoin vai derrapar, pessoal? Essa é a pergunta aí que está todo mundo se fazendo, eu vou tentar elucidar para vocês o que eu acredito nessa análise aí no sábado, então vamos lá, pessoal, não esqueça de deixar o likezinho, vamos lá, segue no Instagram, que lá eu vou estar respondendo algumas coisas importantes para vocês também, beleza? As perguntas pessoal que eu respondo, geralmente são perguntas que são interessantes para todo mundo, tá? Algumas perguntas que são feitas lá que não vão ajudar ninguém, eu acabo não respondendo, tá, pessoal? Mas, geralmente, as perguntas aqui que foram feitas ontem, gostei bastante mesmo, vamos lá. Bitcoin, inclusive uma pergunta que foi feita com relação a essa sombra aqui no semanal, tá? Sim, a sombra no semanal aqui não está muito bonita não, realmente, olha o tamanho dessa sombra aqui no gráfico semanal do Bitcoin, ó. Então, a gente tem aqui uma sombra que foi lá para 73, a gente fez o que foi aqui, 73, 600, eu acho, né? Isso aí, 73, 600 e já voltou para 69,300, tá? Então, uma correçãozinha aqui, uma sombrinha chata mesmo. Qual foi o motivo disso, né, pessoal? Qual foi o motivo disso? É aquilo que você tem que sempre prestar atenção, ó, a liquidez do Bitcoin. Se a gente puxar a liquidez aqui dos seis meses, vocês vão ver que o Bitcoin pegou uma zona de preço ali que você tem que estar de olho para realizar aqui, ó, não ficar entrando em posição comprado, tá? Essa é uma região para realizar. Então, o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin agora? Será que o Bitcoin já pegou toda a liquidez necessária e agora aqui vai voltar, vai corrigir e acabou essa alta do Bitcoin? Eu acredito que o cenário mais provável é que não. A gente ainda vai dar mais uma estourada para cima e essa estourada poderia ser ir para casa dos 80 mil dólares, tá? Então, onde é a zona que você tem fé de olho para fazer uma possível, uma tentativa de compra aí no Bitcoin, tá? Eu vou mostrar para você. E já está no suporte interessante, só que cuidado com os stops ali na região 64, tá, pessoal? Porque eu acho que fica perigoso botar stop por ali, tá? E já vou te mostrar aqui porquê de novo. Então, vamos lá. O que eu acredito que, o que eu, pessoalmente, acredito que vai acontecer com o Bitcoin aqui, tá? E daí você vê se faz sentido para a sua análise aí também. É importante que você tenha essa própria análise. Isso aqui é eu compartilhando com vocês, né, o que eu acho. Tá? Mas o que eu acho também é o que eu acho, né? Eu sou o André, sou o humano. Não sou... não tenho bola de cristal, não tenho nada aqui. Estou trabalhando com as coisas que eu vejo aqui, os indicadores e acredito, né? Então, se a gente olhar aqui, pessoal, olha só. A gente... Após essa liquidez buscada aqui, né, no Bitcoin, a gente... Eu falei para vocês, pessoal, aqui, a partir desse momento, tudo mudou no Bitcoin, tá? A partir daqui, pessoal, agora a gente pegou liquidez necessária, tá? E a gente vai buscar liquidez acima. Pode voltar nos vídeos lá no passado, vocês vão ver o que eu estou falando para vocês aqui, né? Porque, pessoal, a probabilidade é maior, tá? Não é 100%, 100% a gente não tem nunca no mercado. Quem fala que tem 100% de certeza que vai acontecer é um mentiroso, tá? Mas a probabilidade maior é que o Bitcoin buscasse liquidez acima, porque buscou liquidez abaixo, né? Nessa região aqui, numa tendência de alta do Bitcoin. Então, olha só. A gente começou a fazer aqui, então, um padrão... Opa, fez aqui um topinho nessa região. Bitcoin fez aqui uma outra... fez um fundo nessa zona aqui, ó. Isso aqui é um fundo. Fizemos aqui um novo topinho, um pouquinho acima aqui de leve, ó. Nessa zona, 66.300. Fizemos um fundo aqui na região de 58. Agora, fizemos um novo topo nessa região aqui, pessoal, tá? Eu estou considerando isso aqui como uma pernada, ó. Isso aqui como uma pernada, tá? Então, o que eu acredito que o Bitcoin vai fazer? Ele pode ainda fazer aqui um fundo, que esse fundo seria acima da região de 59.300. Então, esse fundo seria acima. Esse fundo poderia vir aqui no 64. Poderia vir, tá? Não quer dizer que ele vai. Poderia vir no 64, 63. Que é a zona que a gente tem volume ali. Eu mostrei no vídeo de ontem. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui em cima. Assiste o vídeo. Então, faria mais um fundo aqui para buscar mais uma porrada para cima, tá? Inclusive, aqui, ó. Se a gente olhar essa aqui, a gente pode ver que aqui a gente tem uma onda... Quem gosta das ondinhas de hélite, né? Vamos fazer as ondinhas de hélite, porque é bonitinho aqui, ó. Desse movimento aqui, tá? Acredito que a gente pode fazer. Então, exatamente isso. Vê se eu consigo puxar aqui essas... As ilhas, as ondas, porque eu quase nunca desenho aqui isso aqui nos meus vídeos. Não sei. Então, tá aqui, ó. A ferramenta fica aqui nesse lado aqui. Ondas de hélite, né? Então, nessa movimentação aqui, a gente fez aqui um fundo. Onda 1, tá? Onda 2. Isso aqui, para mim, ela é uma grande... Eu diria que isso aqui é uma grande onda 3, tá? Fazer uma onda 4, pequena, e uma onda 5. Essa onda 5 pode levar para a gente por 80 mil dólares aqui, tá? Dessa movimentação aqui. Isso aqui é um movimento de curto prazo, tá, pessoal? Não é um movimento, tá? O pessoal vai falar, não, mas tem outra onda, não sei o que. É claro. Cara, tem óbvio. Óbvio, isso é óbvio, tá? Isso aqui é um movimento de curto prazo. Então, imagino que eu imagino Bitcoin isso aqui. A gente poderia fazer uma onda 4, tá? Nessa região aqui de 64, 63, que é, inclusive, aqui, se a gente puxar essa região de volume aqui, desse fundo até esse topo aqui, a gente pode ver. A gente tem um volume legal. Opa, atualizou isso aqui pra mim? Deixa eu ver aqui. Ah, peguei muito atrás, né? Peguei muito lá de trás. Aqui tem um volume grande aqui nessa região, tá? Ainda fica um pouquinho... Tem que pegar dessa movimentação aqui, ó. Desse candle aqui, tá? Senão fica zoado, ó. Deixa eu puxar direito pra vocês aqui. Dessa região aqui até essa região aqui, a gente pode ver que essa zona... Opa, pra mim aqui tá estranho mesmo. Deixa eu pausar aqui o que eu tô fazendo. É, na verdade, eu tava pegando aqui essa movimentação aqui, ó. E esse volume aqui, como ele é muito grande, ele distorce tudo, tá, pessoal? Então, o que eu tô fazendo aqui desse fundo, ó, dessa região aqui, desse fundinho aqui do 53, 54, né? Que eu cantei a pedra pra vocês desse movimento aqui, até aqui a gente pode ver que tem a região, o volume grande nessa zona aqui dos 63.150. Inclusive, uma pergunta do Instagram, que sim, se você tá de fora no Bitcoin, eu acho que é uma zona interessante. Só que, olha só, pessoal, qual que é o problema desse 64 aqui, tá? Pra você não ficar esperando lá, eu vou ficar esperando só lá, né? Pô, só esperar lá. Eu acho que os tops ideais, tá? Os tops ideais seriam por aqui no Bitcoin, tá? O meu stop tá, por enquanto, nos 61.800. Eu vou reavaliar ele, dependendo da movimentação se o Bitcoin fez isso aqui, ó, tá? Eu vou reavaliar ele. Por enquanto, tá nos 61.800.000 stop. O stop ideal seria por aqui, nos 59, tá? Nessa região aqui, nessa zona. Essa zona aqui, pessoal, a gente tem volumes, tem uns volumes interessantes aqui, ó. Olha só o volume que a gente tem por aqui também, no Bitcoin. Ele segura nessa zona de volume aqui, ó. Então, aqui é um ponto que, é um ponto importante, de suporte também no Bitcoin, tá? Então, eu diria que 65.000 dólares aqui, se você tá de fora, já é uma zona pra você ficar de olho pra se expor aqui de novo. Ele pode retestar isso aqui agora, não conseguir passar, ou beliscar embaixo ali, voltar logo, né? Porque a Amazônia teve muito volume por aqui, ó, tá? Então, volumes interessantes nessa zona aqui de preço. Então, eu acho que aqui já seria uma zona interessante. E aqui a gente tem suporte do Open Interest, por isso que o preço tá segurando aqui, ó, tá? Por que o preço do Bitcoin segura nessa região aqui? porque a gente tem uma zona de volume de... volume não, de Open Interest aqui, ó. Mostrei pra vocês no vídeo de ontem, né? Vamos puxar aqui o... o tempo gráfico de 4 horas, se vão dar uma olhadinha esse aqui junto comigo, ó. Esse indicador aqui, ele é muito bom. Ele mostra exatamente aqui, ó, o suporte do Open Interest que a gente tem por aqui, pessoal, tá? Por isso que o preço fica segurando aqui, ó. Porque teve muita abertura de contrato. O pessoal que ficou aqui preso aqui fica querendo sair no 0 a 0. Pô, o cara que shortou o Bitcoin, né? Tentou shortar o Bitcoin nessa movimentação aqui, ó. Shortou o Bitcoin aqui, ficou preso, né? O cara, quando o preço volta, ele compra, entendeu? Então, fica segurando o preço aqui nessa região. Tá? Então, a gente tem mais um suporte aqui no do Open Interest. Não tem tanto suporte. O próximo suporte do Open Interest aqui é a região de 64.900. Depois, a região aqui dos 62.600 dólares, tá? Por isso que o stop tá aqui embaixo ainda, né? O stop tá embaixo dessa região aqui por enquanto. Mas eu vou avaliar ele e atualizo vocês sobre isso, tá bom? Então, eu diria que a região... Essa zona aqui já é uma zona que se você... tá querendo... Olhando o stop aqui embaixo, né? Esse é o ponto todo. O stop tem que estar aqui, tá? Eu tô botando aqui porque eu sou... Não gosto de... Sabe? Eu consigo avaliar que aqui pode ser uma zona interessante, tá? Então, quanto mais o preço corrigir aqui, eu acho que mais você pode entrar. Mas eu acho que a tendência ainda, o movimento principal do Bitcoin ainda... O movimento final, ele não acabou ainda. Eu acho que esse movimento não acabou, tá? Claro que eu atualizo vocês, né? Se isso aqui ficar muito feio, começar a aumentar o open interest da queda aqui, pessoal, pode ser que a gente comece a fazer uma situação complicada do Bitcoin, tá? Por enquanto, eu acredito que isso aqui é só uma correção, tá? Essa correção poderia ainda vir pra cá, pra 65, pra baixo, né? Pra fazer mais uma penada de alto aqui, tá? Pois que pode, inclusive, acontecer aí muito em breve pra durante as eleições, depois após as eleições com a vitória do Trump, o Bitcoin dar essa estourada pra cima, tá? Eu acredito que com a vitória do Trump, o Bitcoin pode dar essa estourada e depois a gente pode ver o mercado podendo corrigir aí, né? Não sei se foi muito claro aqui o que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Espero que sim. Vamos ver se tem mais outros indicadores aqui. Vamos ver a liquidez no curto prazo também, pessoal. Sete dias, o que tá acontecendo aqui no Bitcoin. Sete dias, a gente pode ver que a gente tem uma liquidez nessa região de 65, né? Atualizando pra vocês o que eu mostrei ontem. Olha só. Então, temos liquidez aqui na região de 65.400 por aqui, tá? Isso aqui no olho nas sete dias até a região de 63 aqui, tá? Então, acho que, na minha opinião, pessoal, isso aqui já vazou pra você fazer exposição, só que quanto... Cuidado com a alavancagem aqui muito alta, né? Porque a gente pode, sim, ir lá testar a região de 63, 62, né? E dependendo de cada dois, pode ser que a coisa fique complicada, tá bom? Então, trabalhe com a alavancagem calculada aí, tá, pessoal? Pros membros lá, eu ensinei como é calcular a alavancagem. Eu acho que tá claro pra quem, né, viu os conteúdos ali, tá? E eu acredito que a gente vai sim buscar liquidez aqui em cima, porque não lá mais acima até a região dos 80, temos liquidez até a região dos 85, aqui 83, tá? Então, é isso, pessoal. Eu acho que é o que a gente pode fazer no Bitcoin agora, tá? Em termos de Open Interest aqui, de novo, mostrando pra vocês aqui esse indicador. A gente pode ver que o maior Open Interest aqui, maior zona do Open Interest é essa região aqui. Vamos puxar aqui o do Open Interest de 3 meses que você dá uma olhadinha melhor. Ó, aqui é 62 mil dólares, né? Aqui no 65, a gente já tem uma zona forte de Open Interest, olha só, muito forte também. Ah, não, 61, desculpa, 61, tá? Então, eu acredito, pessoal, aqui é o 3 meses, né? 61 mil dólares, a gente tem mais mais Open Interest aqui mesmo. 64 também. Então, eu acredito que essa zona aqui dificilmente vai ser perdida, tá? 61, tá bom? Aqui tem um suporte de 68, ó, que o Bitcoin tá segurando por aqui também de novo. Então, isso aqui faz um mapeamento do Bitcoin pra vocês, tá? Quanto maior o tempo gráfico aqui, mais o maior período você vai ver aqui. De um mês, pode ver que a gente tem aqui essa zona dos 62 mil dólares com um grande suporte aqui agora, tá bom? Então, é isso. Como a gente tem liquidez na região 65, a gente pode acabar perdendo aqui, tá muito curto, né? A gente pode pegar liquidez aqui embaixo e depois voltar a subir, tá, pessoal? Acredito que esse movimento aqui é o mais provável tá bom? Mas cuidado com shorts, tá? Porque a gente tem bons suportes, tem bons volumes, não acho que vale a pena shortar o Bitcoin. Dominância do Bitcoin também, ela tá... O gráfico acabou saindo aqui, peraí, um pouquinho de mostrar pra vocês. A dominância do Bitcoin, ela acabou... Ela tava subindo aqui sem parar, então é um motivo pra você não shortar o Bitcoin, tá? Se a dominância estivesse caindo aqui, etc., até poderia dizer pra vocês que vale a pena ficar de olho aí pra possíveis shorts, mas eu acho que dominância subindo assim mostra que o Bitcoin tá muito forte aí, não tem motivo pra se desesperar, tá bom, pessoal? Em termos de ordens aqui a gente não tem grandes coisas, vamos ver aqui. Essa região aqui foi uma resistência, tem ordem ali pra enquanto, a linha dali, né? Muito Bitcoin essa região de 71 mil dólares, tá? E não temos tanta ordem embaixo aqui, né, pessoal? Só nessa zona aqui, ó, de novo, no 65, tá? Então eu acho que aqui, assim, ó, vale a pena sim quem tá exposto a partir daqui começar a se expor no 65, tá? Até a região do 63 ali, idealmente stop no 59, se você tá com preguiça aí bota stop no 59 e pra ver se a gente pega liquidez acima aí, né? Lembrando que o CPR mensal a gente tem aí novos alvos aí pro CPR mensal que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, né? Então o CPR mensal tá aqui. Esses são suportes, ó, suportes até o 66 aqui temos suporte, ó. Então aqui mais um aqui, pichão, idealmente deveria segurar aqui por aqui, tá? E aqui o alvo 66, depois aqui o alvo dos 83 continua aqui, tá? Acho que o 83 a gente deve buscar na minha opinião aí com a vitória do Trump aí. Vamos ver, né? Tá, pessoal? Só não pode perder a região aí na minha opinião dos 50, ó, 61 em 600 começar a perder começa a ficar complicado, tá? Então daí eu vou atualizar vocês aí o que tá acontecendo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês, pra vocês tomarem a sua decisão no Bitcoin nesse momento. Eu estou apostando em alta, tá? Cuidado com shorts no mercado em geral aí, tá bom? Se você for fazer shorts faça hedges aí pra você ficar tranquilo. Não vale a pena ficar só em longs também não, tá? Porque isso é sempre perigoso. Tem alguns hedges aí sendo interessantes. E é isso. Vou tentar também olhar aqui algumas altcoins que ontem não consegui. Hoje estou um pouco mais tranquilo, beleza? Então, pessoal, no mais é isso. Não esqueça de deixar o seu like embaixo do vídeo aí pra apoiar. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Me acompanhar lá no Instagram que eu vou estar respondendo as perguntas hoje à tarde e a gente se vê então dependendo como for o preço do Bitcoin aí, tá bom? Um abraço e bom sábado. E agora, se nós estamos suggerindo que uma forma de propriedade tenha entrou a imagem que é tão diferente de qualquer forma de propriedade such that it doesn't require any of those things that literally became predicates for civilization. Well, what kind of civilization...